Ela estava nervosa e disse Amore, Munitale Se queres a mim ou as outras, por favor Munitale, eu disse assim Eu quero-te a ti Eu disse assim Não quero essa aqui Escolhe, escolhe, escolhe Agora disse a minha passividade Não confundas com burrice Já lavei um tempo que tu te comportas assim Não me levaste a casa dos contas Para me tratar assim Hoje a Luana, a Nifa, amanhã é a Bernice Investiste muito para a nossa relação entrar em crise Agora escolhe com quem queres ficar Comigo, a Leonilda, a Tina ou a Clara Mas antes lembra-te quem é que esteve contigo Nos momentos tristes quando precisaste um ombro amigo Lembra também de que te vês do primeiro emprego Dos tempos em que não tínhamos um teto amor Quero que percebas que o meu coração é teu Mas se for assim eu vou-te deixar em nome de Deus Por isso escolhe uma de nós Escolhe amor Faz isso, por favor Ela estava nervosa e disse Amore, munitale Se queres a mim ou as outras, por favor Munitale, eu disse assim Eu quero-te a ti Eu disse assim Não quero-te a ti Amor Como é que podes conjetar que eu Escolheria outro coração que não fosse o teu Eu sei que sabes lá no fundo que eu sou o dedo teu Esquece lá, Marnella, foi a jarda que me amoleceu Mas eu mudei, não volta a acontecer mais Estou a jurar aqui em nome dos meus ancestrais Quanto a Lourdes foi só conversa Não me julgues amor, a carne é fraca Vamos só continuar em God bless Porque eu não te vou perder Por nada apareces dredes Que já estão há tempos na fila Gás que aplaudem quando um gajo vacila Ela disse amor, estás a desconversar É simples, escolhe, vamos avançar Eu cansei, não fui uma vez que eu tentei te avisar Por isso escolhe amor, faz isso Ela estava nervosa e disse Amore, munitale Se queres a mim ou as outras Por favor, munitale Eu disse assim Eu quero ter a ti Eu disse assim Não quero sair Ela estava nervosa e disse Amore, munitale Se queres a mim ou as outras Por favor, munitale Eu disse assim Eu quero ter a ti Eu disse assim Não quero sair Eu disse assim Só quero ter a ti Eu disse assim Não quero sair Eu disse assim, não quero de a ti Eu disse assim, não quero de a ti Eu disse assim, não quero de a ti Eu disse assim, não quero de a ti